...do número regimental, declara aberta a 19ª reunião extraordinária da comissão de redação da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos nobres deputados Leonid Bolsas e Fernando Pacheco. Leitura dada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, desde que nenhum dos senhores deputados requeram a sua leitura. Fica dispensada, então. Não houve pedido em sentido contrário. Portanto, considera aprovada e solicita a sua subscrição pelos senhores deputados aqui presentes. Com alegria, registro também a presença do novo deputado Mauro Tramonte. Obrigado, deputado Mauro. Sua presença nos honra. Fidelidade da reunião. Esta reunião se destina a discutir e votar. Pareceres de redação final. Passa a segunda fase da ordem do dia, que cumpre a sua votação. Primeiro, desculpe, eu me adiantei aqui. os pareceres de redação final. Encontram-se na mesa, para votação, aqueles que... Mais uma desculpa, peço aos senhores, que eu acho... Pergunta da assessoria. Todos que estão aqui, em minha mão, dispensam a discussão do plenário. Então, na minha primeira fala, estava correta. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a presença do plenário. São os seguintes. Projeto de lei 757, parra 2019, que declara utilidade pública e associação comunitária de comunicação cultural de Igarapé. Projeto 1044, 2019, que declara utilidade pública e associação rádio comunitária Santa Antônia da Boa Vista, com sede do município de São João da Ponte. Projeto de lei 1.500, desculpe, 1.051, de 2019, que declara utilidade pública e associação de pessoas com câncer e doenças degenerativas, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 1.144. Só uma pergunta. A comissão de redação não pode mudar o nome da associação. É só a redação do texto. Porque o nome é curioso. Porque pessoas com câncer e doenças degenerativas. Será que necessariamente a pessoa tem que ter as duas doenças? Tem que ser ou. Câncer ou doenças degenerativas. Mas não vou mudar a redação do nome da... Mas que há um equívoco no nome da associação, seguramente tem. Projeto de lei 1.144, de 2019, declara utilidade pública e associação de assistência social Iraildo Rabelo, com sede no município de Itajubá. Projeto de lei 1.221, de 2019, da denominação à ponte localizada do quilômetro 272,5 da rodovia MG10, município de Serra Azul, de Minas. Nobre deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei 2.307, de 2020, declara utilidade pública e associação levando a vida, com sede no município de Santa Luzia, de autoria do novo deputado professor Ineu. Projeto de lei 2.775, de 2021, da denominação do texto rodoviário da LMG667, que elega o município de Brasilândia, o município de Santa Fé de Minas, do nobre deputado Bosco. Projeto de lei nº 3.226, de 2021, declara utilidade pública e associação remanescente de quilombos. Boa sorte na sede do município de Leme do Prado, de autoria da nobre deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei nº 3.372, de 2021, declara utilidade pública o Instituto Filhas de Sara, com sede do município de Belo Horizonte, do nobre deputado Oswaldo Lopes. Projeto de lei nº 3.467, de 2022, declara utilidade pública assistência evangélica e social recanto aos idosos, com sede no município de Caratinga, da nobre deputada Rosângela Reis. Projeto de lei nº 3.555, de 2022, declara utilidade pública e associação Sertão do Vale Feliz, com sede no município de Itinga, do nobre deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 3.691, de 2021, declara utilidade pública e associação comunitária rural de Pingueira, com sede no município de Cachoeira do Pajeú, de autoria do nobre deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 3.745, de 2022, declara utilidade pública à Associação Beneficente e Esperança, com sede no município de Perdões, de autoria do nobre deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei 3.750, de 2022, declara utilidade pública à Agência de Desenvolvimento Humano, no Norte de Minas, com sede do município de São Francisco, autoria do nobre deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 3.763, de 2022, declara utilidade pública Associação do Amparo às famílias carentes de Monte Sião, com sede no município de Monte Sião, deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei nº 3.769, de 2022, declara utilidade pública Comunidade Mirante, com sede no município de Assucena. São esses os projetos de lei e eu consulto aos nobres deputados aqui presentes se alguém se oferece ou demanda algum desses projetos para relatá-los. Não há quem se manifeste avoco essa presidência, avoca para si os pareceres de redação final da matéria de acordo e manifesto o meu parecer de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em votação, senhores deputados, votação nominal como vota o nobre deputado Leonidio Bolsas? Deputado Leonidio, como vota o nobre deputado Fernando Pacheco? Sim, presidente. Muito obrigado, deputado Leonidio. Parabéns pelo seu desempenho. Nobre deputado Fernando Pacheco, como vota? Eu voto pela aprovação, presidente. Muito obrigado, nobre deputado. antes de terminar a reunião. Nobre do Tamonte, eu registro a presença, mas como o coro já foi completo, ele não necessita ser chamado porque o número já está completo. Mas agradeço a sua presença. o nome do deputado Mauro Tramonte. Eu apenas uma questão de redação, queria conferir isso o nome da associação. O I e O, já que nós estamos numa comissão de redação, são coisas diferentes. No tempo que podia fumar em restaurante, você falava assim, não pode fumar e beber nesse recinto. aí o cara está lá fumando, chega a pessoa, o garçom reclama, você não está vendo aí que não pode fumar? Não. Está dizendo que não pode fumar e beber, eu só estou fumando. Estou bebendo, não. Está proibido de fumar e beber. Muito bem, Pedro. Então, tinha que ser e ou, ou beber, ou os dois. Mas, então, associação, não sei se foi erro aqui da casa, ou se o nome tem esse mesmo, é uma associação que cuida das pessoas com câncer e doenças generativas. Então, tinha que ser e ou. Ou, então, ou. Apenas ou já seria suficiente. E, para encerrar mesmo, antes de encerrar, é ir com a opção deles. Resta saber se foi intencional ou se foi um micro equívoco. mas o... Eu queria apenas alertar aqui a nossa adulta assessoria que nós temos programado primeiro de... pré-programado, pré-programado, no mês de dezembro, mais um seminário que faremos a respeito do assunto redação. Já tinha, inclusive, algumas ideias levantadas, alguma agenda pré-estabelecida de pessoas a serem convidadas. E eu queria só lembrar que voltaremos imediatamente a esse assunto. E, para anunciar na próxima reunião, já uma programação, próxima reunião dessa comissão, próxima reunião ordinária. Pode ser que ocorra na próxima semana. E a gente já anuncia para o mês de dezembro, uma data viável ainda dentro da primeira metade, da primeira quinzena do mês de dezembro, a realização desse seminário. Não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada essa presente sessão. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Muito obrigado, estou aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.